Música 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 Fica Oi, Peter do Guzão, comércio, espete e espante e família não mostra a voz não mostra a vez Quem quer batalha boa, servidona do tamanho de monegão Grito o quê? O que é isso? Eu não quero a casa aqui, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não quero a casa aqui, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Um, dois, 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 três, três, dois Aí lá, abaixa só um pouquinho o beat pra acertar esse moçal Com certeza nesse momento eu vou abaixar tua moral Eu olho no teu olho pois sei que é o primordial Mas pra nenhum MC na vida eu vou pagar pau Eu tenho postura pra poder desmoronar Cultural o suficiente pra o assunto eu trocar Sua vértebra eu tô prestes a quebrar E você não é Wolverine para se regenerar Mas eu ainda sou feliz Eu sou como o Malcolm X do Cabo Verini Sempre a Armatiz Ou seja, por isso que eu te bato eu soube calmo Acertando o cara que ele é o alvo Você não paga pau, a rima prolonga Eu também não pago pau da minha mãe, eu pago as contas Ou seja, você não envidia o discernimento MC é assim, rima não é entretenimento É, elemento X eu soube bem malusear Minhas contas estão bem pagas e minha pessoa não vai se endividar O mais interante disso é que não tem agoro Uma X não é certidão, eu sou o mapa do tesouro Seu mapa do tesouro, seu mapa do tesouro Eu te cortei com três espadas, meu vulgo que virou soro Ou seja, você toma um coro Na minha frente, três espadas, espadas, pode me chamar de soro Rora noz, ouro, foi o que ele falou, entendi direito Eu tenho ele na barriga, satorilho no teu peito Nesse momento eu posso picar do itchau Porque pra mim você vai tomar um pau Eu não vou tomar um pau, eu também não falo tchau Eu sou como um facuim, é a hora do cateau Mas você é um vacilão, entra em contradição O microfone é uma acumenomi na minha mão É uma acumenomi, mas eu não vou me sucumbir Eu vim aqui acumular muita potência no meu frio Não é relâmpago o maquinho, essa é a visão Um bug na sua mente, vulgo a tela, eu sou trofão Você não é trovão Se eu sou o maquinho, eu ganho a nova visão Mas você não entende, agora essa é a batida Dick Ricks é o maquinho, você tá expulso da minha corrida Eu não tô expulso nela, eu sou campeão E você não gostar da minha presença, não exila essa questão Mas inteiro antes disso, agora na conquista Mais de mil golo é copa, mais de mil rim em pista Ué, se é o Pelé, se é o maquinho, se é todo mundo Não deu pra entender, o meu verso ele é profundo Da minha frente hoje ser na fuga é invejoso Quem vem fazer cateau, quem vem fazer cateuga Vamos dar a votação rock do rasteiro da forma que aconteceu Barulho que gostou das imagens de Peter do buzão Barulho que gostou das imagens de Sprat Jurados em 3, 2, 1 Um pra cada, vamos lá Pra um só e com vontade Da ordem que aconteceu Barulho que gostou das imagens de Peter do buzão Diferentemente o barulho para as imagens de Sprat É pé de mão, pai Sprat, um a zero, certo? Calma aí, calma aí, não Ué, maluco é isso, não é um pai? É isso, então, baixo, então Baixo Um a zero Sprat, mas nada está perdido O pé tem porque é tudo que vai Volta! Talvez geral com a mão pra cima, sem maldade E aí, boa noite, batalha da leste Boa noite! Boa noite! Boa noite, batalha da leste! Boa noite! Boa noite, batalha da leste! 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 Eu fiz a minha vida, nego sabe que foi de freestyle Peter é Peter Parker, pra casa Peter Parker tem o Miles Morales Chegando contigo eu converso, na verdade mano eu aderço Eu tenho portas de rima, pode falar quem tem o meu aranha verso E não tem Mary Jane ou Mary Ruana, cê não é um cara bacana Depois de matar esse cara no sabadão, desce uma dose de doce bucana Já que isso você não entende, pode ver que nesse drama Eu sou a Pantera Negra, já que você é o leão, bem-vindo a minha savana E na sua savana eu tô conquistando o espaço, é por isso que agora você é o Miles Morales Quem dera tivesse menos males, soltasse de ter o que tem freestyle E por isso que esse cara aprendeu, nesse momento agora você cai na primeira Falou que eu sou aranha, mas mesmo sendo um pequeno venenoso, tá me confundindo com o que é com a armadeira E ó, só ficou aqui de armação, nesse momento eu vou trazer uma solução É porque sinceramente você agora tá caindo na sua própria teia de ilusão Na cadeia alimentar eu não me sinto preso, nessa teia agora eu tô até soltando Você tá achando que vai escalar prédio, eu tô começando a escalar crânios Não, não, por isso que eu vou te batendo fazendo poesia de sarau Eu não escalo o prédio, eu sou MC e tô fazendo o Everest só ser um mero degrau Já que você não entende o que eu falo, pode ver Agora você não é único, eu não caí na minha teia de ilusão Isso é o Homem-Aranha, não tem tá show em júdice Meu colega agora não é júdice, eu sigo esse fluxo para poder subir O mais engraçado é que sempre subo o degrau e começa todo o degrau para poder atingir E isso daí é o mais legal, até porque sinceramente agora esse é o tédio A diferença de quem vê degrau onde não tem, quem acha que degrau vira um prédio É, é, mas você tem que entender, na verdade eu vou além Porque pra todo MC preto eles pontam o degrau onde não tem Então é isso que eu falo nas minhas letras, na verdade agora pode crer Eu tive que vender a minha alma pra fazer bem assim, mas eu entendo Mano, eu já tive uma casa melhor do que uma sala Até porque sinceramente agora eu tô ligeiro Voltaram o degrau, agora eu tô tendo uma escada Quer dizer que agora vai ter banheiro no banheiro? Eu tô encontrando uma melhoria Você vê obstáculo, eu vejo como um passo É por isso que eu melhoro na correria Eu construo sucesso, hoje tinha fracasso Eu também, lindo e casso Mano, mas agora eu causo o seu fim Não era uma banheira, tá mais para uma sal, mano Porque você tá suando pra tentar ganhar de mim, nego Já que você não entende o que eu falo Pode ver, agora você tá de brincadeira Rima fingida, eu vim te congelar Aí faz a banheira É porque eu sou da favela, congelado no coração Ainda suporta a voz Engraçado, meu colega, realmente eu vou suar Se fosse fácil, isso não era para nós E o mais interessante Meu colega, eu sou muito ligeiro Meu professor me ensinou que correria vira progresso Então o meu suor vira dinheiro Terceiro, terceiro, terceiro Jurados em 3, 2, 1 Terceiro rodê Já começa essa parada, família 4, 2, 2, 2 Certo? Aí família, vem gerar o nome pra cima O DJ só vai soltar quando vê essas mãozinhas levantadas Sem maldade DJ Marcelos Ação É porque eu sou da favela, família É porque eu sou da favela 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 Brincando com a sorte como fosse com o carro do moleque Como no Rafa Moreira 0777 Na verdade pode ver que eu tô mandando a rima Mudando o dado, mudando as estatísticas Falou de armadeira, falou que era uma aranha Mas eu vou te explicar porque eu tenho a arte manha Ou seja, essa aqui é a trinta Eu vou matar o Peter Park Vai sobrar só viúva negra Vai sobrar viúva negra, minha esposa tá no salão Eu não sou o Peter Park, eu peço é do busão O mais engraçado, cê não teve na questão Eu não sou uma aranha, eu custo fogo igual dragão Então, nesse momento agora cai pra trás Gagagejo porque, mas agora eu sou capaz A gente eu gaguejo porque eu tô nervoso Cuidado com isso, eu fico bem mais perigoso Uau, que medo de você Agora mano, algo eu tenho que te dizer Isso aqui é zona leste Agora já tá esquisito, não tenho medo do Peter Isso é uma zona de conflito A zona de conflito é a zona onde eu nasci Eu nunca tive zona, a rumo de viver Sabe qual maneiro, agora de latir Quando vira o vídeo, eu bagunço com os MC Tudo travado, agora rima aqui em Brasil Então bagunça a cena que eu arrumo a minha casa Já que cê não entende, agora deixa eu te dizer Você é o dragão, eu sou o Eragun Que caixa a você Eu arrumo minha casa, pois é parte da lição E eu bagunço a cena porque é a minha obrigação Então, sabe o que eu vou explicar? Se não faço nada aliás, eu não conquisto o meu lugar Se não conquistar o seu lugar E o privé da sua mente, eu vou alugar Ou seja, você não é explicário porque cê bagunço e tem uma faxineira que vem pra arrumar merda que cê faz Sua mente eu não alugo Tenho diferente pensamento sobre tudo A minha mente é alugo, pois eu sou proprietário A sua mente eu invado pra tu mostrar que tu é páro Vamos que vamos, Annalete Pra eu sair com muita vontade e atenção, certo? Para de quem gostou das imagens, Peter do Buzão Tá mal, errei a ordem, mas a ordem dos tratores não, para o viaduto Para de quem gostou das imagens, Peter Ficou ali, vamos ver Juramos em 3, 2, 1 Pra cá é Peter Peter do Buzão pra próxima fase, certo, família? Mais muito barulho pro Sprat Parabéns